Com o baile do daqueiro, como um clavo de timão Tem tanta maurenia, tem marido, dança o sofá Eu tô com minha roupa toda suja de batom Dança em outro baile, eu lhe peço nem me fale Meu bote é desse baile, porque tem muita mulher Eu estou lhe convidando, pode entrar com um par de pelo Com o baile do daqueiro, só não dança quem não quer Pra que fogueira, pra que balão Se a noite inteira, é uma fogueira no meu coração Pra que fogueira, pra me queimar muito mais Estou amando o coração penando e eu não tenho mais Estou amando o coração penando e eu não tenho mais Balão subiu, levou bilhete meu Vai lá no céu, só João, não deu nem viu Ia pedindo tanta coisa boa Mas é que a boa, meu balão caiu Alô, já vamos, aí na coração, meu bom Morena, eu quero chá Eu quero chá, eu quero chá Morena Bela, eu quero chá Uma pula moreguinha, não deixo sabestria A cuca zeca no pólito, o corpo passou batida Às quatro da madrugada, antes da borra quebrar A gente cresce na cozinha, mas faz de cama Já, 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 já Morena Bela, eu quero chá Já, já, já Morena Bela, eu quero chá Já, já, já Morena Bela, eu quero chá Já, já, já Morena Bela, eu quero chá